Sejam bem-vindos ao nosso canal, hoje estamos falando sobre uma paixão que muitos de nós compartilhamos, a música. Mas você sabia que você pode ganhar muito dinheiro online com sua música? Nesse vídeo vou mostrar para você 5 plataformas incríveis para fazer exatamente isso. Mas antes de tudo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essas formas e possam faturar também. E para você que quer produzir a sua música, em poucos dias vou deixar um link na descrição para colocar seu nível em outro patamar. Começando com a plataforma mais óbvia, o YouTube é uma plataforma para músico. Você pode ganhar dinheiro através de anúncios, parcerias e até mesmo vendendo seu próprio merchandising na descrição. Além disso, o YouTube é uma ótima maneira de promover sua música e construir uma base de fãs. SoundCloud é um paraíso para os artistas independentes. Você pode enviar sua música gratuitamente e em seguida monetizá-la com o SoundCloud Premiere, que permite que você ganhe dinheiro com estresse e downloads. É uma maneira fantástica de chegar a um público global. Spotify é uma plataforma de streaming popular. Embora seja difícil ganhar muito dinheiro apenas com stream, o Spotify permite que você promova sua música e direcione o tráfego para outras fontes de renda, como show, ao vivo e vendas de mercadorias. Patreon. Se você deseja uma abordagem mais direta, o Patreon é uma ótima opção. Aqui você pode criar uma comunidade de fãs dedicados que pagam uma quantia mensal para acessar conteúdo exclusivo, como música, zinética, bastidores e merchandising exclusivo. Bandcamp. Finalmente, temos o Bandcamp, uma plataforma que permite que você venda sua música diretamente aos fãs. Você pode definir o preço e manter uma porcentagem significativa das vendas. Além disso, o Bandcamp realiza eventos promocionais como o Bandcamp Friday, onde eles dispensam as taxas para apoiar os artistas. Está aí para você 5 plataformas para ganhar dinheiro online com a sua música. Lembre-se que o sucesso leva tempo e esforço, mas com paixão e dedicação você pode transformar a sua música em uma carreira lucrativa. Escolha as plataformas que se adequam ao seu estilo e comece a construir a sua presença online. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações para mais conteúdos sobre música e empreendedorismo. E você quer aprender a produzir a sua música em poucos dias? Veja agora o link na descrição desse vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima pessoal!